Jai Shirela Gurudeva, namastê amigo do canal Prema, meu nome é Prema Vati Devidassi, sou discípula de Radante Maharaj, fundador desse canal e hoje estou aqui para mostrar para vocês mais um pouquinho da misericórdia que eu recebi de Shirela Gurudeva quando eu tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente durante a sua estadia aqui no estado de São Paulo, a caminho da Índia, Jai Gura Nittai, Jai Gura Nittai, Jai Jai Shreirade, Hare Krishna, então essas aqui são as deidades de Shirela Gurudeva, são as deidades de Gura e Nittai, que quando eu encontrei Gurudeva, antes de eu ir embora, ele me deu a oportunidade de cuidar de suas deidades e elas estão aqui comigo há aproximadamente um ano, hospedados aqui na minha casa. Aqui um quadrinho de Sri Gaganata, Baladeva e Subhadra, que eu ganhei logo que eu comecei as minhas práticas devocionais, ganhei de um amigo que foi a Índia e por influência dessa devota, acabou indo conhecer um templo e trouxe para mim esse quadro. Então aqui é o meu altar, na verdade o altar de Gura Nittai, esse altar foi todo preparado na sua estrutura pelo meu esposo, Ramadas. Jai Shreirade, Gurudeva aqui, Jai. Aqui eu tenho uma Murti também que eu ganhei de um amigo, desse mesmo amigo, uma Murti de Radha Krishna, ela também veio da Índia, Jai Shreirade Gurudeva aqui, Jai. E aqui a grande preciosidade que é a minha Japamala, está descansando nesse momento, porque eu cantei algumas voltas e agora ela está descansando. E aqui a Bhagavad Gita, de Srila Bhakti Rakshaki Sridhar Dev Goswami Maharaj, que meu Gurudeva me indicou. E tudo começou com esse pequeno quadro aqui. Esse casal divino, por quem eu sou apaixonada, eu amo, gostaria muito de poder servi-los para toda a minha vida. Então, estou mostrando aqui para vocês o altar na minha casa. Eu espero que todos se incentivem, se estimulem a ter um cantinho onde possam oferecer suas orações, possam oferecer flores, águas, águas, frutos, para Sri Sri Radha Krishna. E que todos cantem o Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E sejam muito felizes. E sejam muito felizes. E sejam muito felizes.